Joga meu Riquelme na boca da galera papai! Vamos a gente da casa! Simão! Arrocha, CD! Vou beber, vou! Vou não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Não vou não, quero não Vou beber, vou! Vou não, quero não, posso não Não vou não, quero não Vou beber, vou! Como é que é fraco? Joga minha batera na pegada do avião Ao, 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 vai! Oi, menina! Uma casa aqui é outra, papai! Ai! Tu quer beber? Não quero não! Não quer por quê? Por nada não, hein? Tu quer fumar? Nananina não! Não quer por quê? Oh não, quero não, posso não Minha mulher não deixa não Oh não, quero não Vou beber, vou! Oh não, quero não, posso não Mulher não deixa não Não vou não, quero não Eu vou só dar, vou não! Quero não, posso não Mulher não deixa não Oh não, quero não Vou beber, vou! Oh não, quero não, posso não Mulher não deixa não Não vou não, quero não Oh não, vou beber, vou! Oh não, quero não, posso não Mulher não deixa não Oh não, quero não, não Isso me foi lá, não Não vou não, não Não quero não, não Não quero não, posso não Mulher não deixa não Oh não, quero não Tem duas nega? E aí? Vamos arrastar? Lá no Montes e a gente bota o bicho lá Quem é tu? É boiolão? O que é que você acha, hein? Oi, menina! Não, não quero não, posso não Mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Mulher não deixa não Vou não, quero não Não, não quero não, posso não Mulher não deixa não Vou não, quero não Vou não, quero não, posso não Mulher não deixa não Vou não, quero não DJ Italo Escobar Mãe lá, meu filho, que é a minha mãe de mim Alô, Georda Bad Ei, tu quer beber? Não quero não Não quer por quê? Com nada não, hein? Não quer fumar? Não, não, nina, não Não quer por quê? Oh, não, quero não Bora, Georda! Pode dar cerveja, macho Um bom bebê, bão Oh, não, quero não, posso não Mulher não deixa não Oh, não, quero não Oh, não, quero não Quero não, posso não Mulher não deixa não Cate, 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 cate Bom bebê, bão Oh, não, quero não Posso não Mulher não deixa não O meu filho, que é a minha mãe de mim? É a violência, porra! Ei, tem duas nega E aí, vamos arrastar Mãe do Rio, a gente bota o bicho lá Quem é tu é viadão? Quem é que você é essa aí? Ui, menina, eu não quero não Posso não, mulher não desce não Quero não, posso não Oh, não, quero não, posso não Mulher não desce não